Olá, hoje iremos falar sobre o Ladrão do Sul, o dinossauro mais conhecido como Austroraptor. Ele poderia chegar a 1 metro e 80 centímetros de altura e 5 a 6 de comprimento. Vivia na área que hoje é mais conhecida de Bajo de Santa Rosa, na Argentina. Seu nome, Austroraptor cabazai, foi uma homenagem ao Héctor Cabaza, fundador do Museu de Lamarco. Seu fóssil foi descoberto em 2002. Ele poderia estar em duas famílias, a Dromelsauridae e a Unelagidae. Sua dieta estava mais focada em peixes e outros dinossauros provavelmente menores. Ele poderia chegar a 300 quilos.